Nós destacamos agora aqui no Agricultura BR a Expo Inter, 41ª edição desta feira tão tradicional na região sul do Brasil que traz para o público muita informação, exposição de animais, julgamentos, seminários e atração para toda a família. O Canal do Boi tem feito a cobertura completa deste evento, você tem acompanhado por aqui desde esta última terça-feira. A Annelise Nicolodi está por lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, trazendo todas as informações para a gente. E é para lá que a gente vai agora conversar com ela, que já está postos para falar conosco aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Tem mais destaques desta quarta-feira. Como que está tudo por aí, Annelise? Boa tarde para você. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, estou aqui, faz um lindo dia de sol aqui em Esteio e a gente, como você falou, está aqui acompanhando todas essas atrações dessa 41ª Expo Inter. A gente está na pista J, aqui do Parque Assis Brasil, onde aconteceu agora há pouco e segue durante a tarde o julgamento das raças Herifort e Brafford. Duas raças muito importantes comercialmente aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Eu vou conversar com o presidente do Conselho Técnico da Associação, o senhor Aldo José Tavares dos Santos. Boa tarde para o senhor. O que a Associação tem feito aí para divulgar essa raça tão importante, principalmente se tratando de gado de corte aqui no Brasil? Boa tarde a vocês do Canal do Boi. É um prazer para a gente e um privilégio poder estar conversando com todo o Brasil. O Herifort e o Brafford, o Herifort vem da Inglaterra, vem no início de 1900, se instalou aqui numa vinda de gado europeu para produzir qualidade. E foi bem na Europa em guerra onde precisávamos de carne. Essas raças vieram, se estabeleceram em Argentina, Uruguai e Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. É uma raça de médio porte, de grande produtividade de carne, de marmoreio, que dá sabor e qualidade. E se estabeleceu e produz muito bem em nossos campos. Nós subimos com essa raça para o resto do Brasil através da sua sintética, que é o Brafford, que hoje é um desponto como uma grande solução para produzir carne de qualidade em todo o território nacional. Que também se caracteriza por adaptação via o zebuíno e a qualidade do Herifort, ou seja, marmoreio de carcaça e velocidade de produção. E um temperamento também muito adaptado para confinamento, manuseio. É um gado que se presta muito para isso. A gente está aqui, por exemplo, com alguns exemplares, touros da raça, animais bastante tranquilos para lidar no dia a dia do pecuarista. Essa é uma das grandes características e uma vantagem do Herifort e transmitiu para o Brafford, que é a sua sintética. Eu queria até dizer que hoje os números importantes do Herifort, o Herifort registra em torno de 6 mil terneiros a ano, registro puros. E o Brafford está em 26 mil terneiros, porque é uma demanda muito importante dessa qualidade do Herifort e do Brafford, entrando nos rebanhos do Brasil Central, onde temos um potencial enorme para melhorar a qualidade de carne desse país. Também é importante salientar que a nossa associação é a primeira associação no Brasil a ter um programa de carne. Nós temos um programa que tem mais de 20 anos, que produz carne de qualidade, com selo de qualidade, certificado pelo Ministério e pelo Senar. É um programa que está avançando, hoje já temos frigoríficos avaliados em São Paulo, habilitados em São Paulo. E esses frigoríficos trazem uma certificação por uma classificação de carcaça e de cortes de carne, que vem a beneficiar o produtor com até 10% do quilo vendido do produtor ao frigorífico. Nós temos um orgulho dessa certificação. Ela foi a pioneira, existem outras no Brasil, mas o nosso é o pioneiro e um programa muito sério, com muita vantagem ao produtor. Outro detalhe importante é o melhoramento genético. Não existe produção de carne se você não tiver um melhoramento genético. A nossa associação, temos dois pilares. Um é os projetos de avaliação a campo, onde a Airford tem mais de 20 anos, com um projeto da PAC, chamado. É uma parceria com a Embrapa, onde se avalia os reprodutores de Airford e Embrapa, a pasto, fertilidade, ganho de peso, marmoreio, toda essa bateria de informações para a produtividade. E também temos um programa de melhoramento através de DEPs, que chama-se Pampa Plus. Hoje, com mais de 40 mil animais avaliados nesse programa, que também tem a parceria com a Embrapa e Gene Plus. Fora isso, os nossos sócios também têm a opção de fazer outros programas de melhoramento que é aceito pela associação, que é o Gensis e o Promebo da ANCE. Que maravilha! Seu Aldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Olha só, gurias, essa aí é a Expo Inter, mostrando essas potencialidades do Rio Grande do Sul, do Brasil, para o mundo inteiro. A gente vai ficar aqui buscando novas informações, novas notícias para trazer para o nosso público. Obrigada. 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 Obrigada.